Reformas de base, que foram. Primeiro, antes da gente falar das reformas, há um debate historiográfico sobre o real alcance dessas reformas. Elas foram, efetivamente, elas constituíram um projeto detalhado de mudança para o país, elas constituíram uma agenda política. Elas foram um mero discurso que, a rigor, não teve investimento do próprio governo, foram uma mera peça de retórica de palanque. Foram uma proposta geral sem detalhamento. Há um debate historiográfico sobre o real alcance das reformas. Eu entendo, pessoalmente, que as reformas de base foram muito mais uma pauta do que um projeto acabado, que tenha gerado um debate parlamentar, salvo a exceção da Reforma Agrária, que virou, efetivamente, um projeto de lei, foi discutido, foi discutido ad nausia no Parlamento e foi bloqueado, inclusive, no Parlamento. Mas as outras foram muito mais prospecções, estudos, agendas estratégicas, mais do que propriamente um projeto político acabado e articulado e que foi colocado à mesa para negociação. Vamos lá, o que foram as reformas? Primeiro, a reforma mais importante, a reforma agrária. O Brasil, historicamente, é um país de grande concentração de terra no campo e a reforma agrária, isso, repito, também era visto como entrave para o capitalismo. Os processos históricos de desenvolvimento capitalista passam pela reforma agrária, ou seja, pela distribuição de terra e pela racionalização da produção de alimentos no campo, coisa que a concentração de terras em latifundos improdutivos impede, historicamente. Claro que hoje as soluções são outras, mas na época o campo produzia pouquíssimos alimentos, a terra era vista como renda, como forma de especulação para a futura renda e com baixíssimo grau de produtividade. Então, a reforma agrária era vista como essencial para o desenvolvimento econômico, social e também para você afirmar um projeto político. E ela se torna um projeto de lei que vai ser discutido no parlamento entre março e até agosto, mais ou menos, de 1963. Inicialmente, a ideia era dividir propriedades acima de 500 hectares. Cada hectare deve ser 10 mil metros quadrados, alguma coisa assim. Reforma urbana também era outra pauta das reformas de base. O que significava a reforma urbana? Significava, basicamente, impedir especulação nos terrenos urbanos, ou seja, muito comum nas cidades brasileiras, terrenos vazios em áreas centrais, até com certa proteção fiscal, estimular os proprietários a construírem, a alugarem, controlar os aluguéis, estimular as chamadas moradias sociais ou em planos de habitação. A carência de habitação popular no Brasil é grave, até hoje é muito grave. E essa época era mais grave ainda. E esse era um fator de pressão sobre o salário dos trabalhadores. A moradia e alimento eram fatores de pressão inflacionária que incidia diretamente sobre os mais pobres. Reforma bancária, visando principalmente a ampliação do crédito. Havia uma ideia de que o sistema de crédito era desorganizado, era pouco integrado e, portanto, a reforma bancária deveria racionalizar o sistema bancário e estimular o crédito, principalmente o crédito aos médios empresários, aos empresários que quisessem ter algum tipo de acesso ao consumidor, organizar a política de juros, enfim. Reforma fiscal, visando principalmente a integração dos impostos. Os impostos no Brasil, até hoje, são um problema. São impostos em cascata, porque cada ente federativo cobra um tipo de imposto e é imposto sobre imposto. Então, a reforma fiscal foi colocada, por um lado, para integrar os impostos, mas também ela tinha um caráter de reforma tributária, à medida que defendia a progressividade fiscal. O que é a progressividade fiscal? É quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos e quem tem pouquíssimo, não paga nada. No Brasil é exatamente o contrário. Até hoje, isso é uma... Aliás, é um tema atual, que está em pauta, obviamente, que não vem do governo. Há uma pauta de reforma tributária que vem do governo, mas ela mexe muito mais em alguns impostos, integra parcialmente. E há uma pauta que vem sendo desenvolvida por economistas mais ligados à esquerda, que defendem uma radical reforma tributária no país, porque a questão dos tributos, a questão da regressividade fiscal, é um dos fatores de desigualdade no Brasil, até hoje, nessa época também. Era um problemão. O que significa isso? Por exemplo, hoje em dia, o consumidor e o assalariado pagam, basicamente, a maior parte dos impostos no Brasil. Alguns aí falam em 60%, outros falam em 80%. Assalariado e consumidor. Ou seja, e vejam, qual é o problema do consumidor pagar um imposto? Geralmente, o sujeito que compra lá um produto popular, ganha muito pouco, mas a carga de impostos embutida no produto, porque às vezes o produto de primeira necessidade, ela é muito alta. O que faz que esse cara que ganhe pouco, pague mais imposto que quem ganha muito, porque são impostos indiretos. O assalariado, né? Apesar de chamar imposto de renda, na verdade, o que a gente chama de imposto de renda é imposto sobre salário. O que é normal, vários países têm. Mas no Brasil, por exemplo, a gente tem três faixas hoje, né? Em qualquer outro país que busca um pouco mais justiça fiscal, tem pelo menos cinco, seis, sete, oito faixas, dez faixas. O que significa isso? Significa que você protege os salários mais baixos. Você cria alíquotas diferenciadas. E taxa quem ganha, efetivamente, bem. Tradicionalmente, a terra é protegida aqui no Brasil. O imposto territorial rural, hoje em dia, o imposto urbano é um pouco mais caro, mas incide principalmente sobre a classe média. E protege relativamente os grandes empreendimentos, as grandes propriedades urbanas. No caso do campo, é mais escandaloso ainda. O imposto territorial rural é muito baixo. Porque, obviamente, protege uma classe de proprietários rurais que têm muito poder político. E aqui, mais ainda. Então, essa discussão da reforma fiscal, vejam que é interessante, né? Ela, em parte, vai ser resolvida no regime militar. O regime militar vai ter uma grande reforma fiscal em 1965, racionalizando o sistema de impostos, mas eles não vão mexer, obviamente, na questão da regressividade. Porque está fora da pauta, obviamente, do regime. Então, o problema da regressividade fiscal, da injustiça fiscal, é um problema que se avolumou e hoje, até hoje, nós não desmontamos isso. Inclusive, mesmo durante os governos petistas, esse tema não foi atacado diretamente. Porque, vejam como ele é, há um conjunto de proteção em torno desse debate. Há um tabu em torno desse debate e, obviamente, um bloqueio parlamentar, um bloqueio político em torno desse debate. É porque a questão tributária no Brasil é essencial para a lógica acumulativa das grandes fortunas, dos grandes capital. Inclusive, desde 1995, vale lembrar que lucros e dividendos são isentos de impostos. Ou seja, a pessoa é pessoa física, mas se ela tem uma PJ, ela joga lucros e dividendos da pessoa jurídica para a pessoa física, no imposto de renda, esses lucros e dividendos são isentos de impostos. Então, isso favorece, obviamente, o quê? Os mais ricos. Então, o sistema é profundamente desigual até hoje. Veja que é uma questão que está aqui na agenda. Não foi resolvida. E a desigualdade, veja, a riqueza aumentou, mas a desigualdade também. Hoje é um discurso quase senso comum dizer que o Brasil é o país mais desigual do mundo por causa do seu sistema tributário. Aliás, isso foi dito, é um grande estudo lançado semana passada, inclusive, chancelado pelo Instituto, criado pelo Thomas Pickett, e que vai confirmar os dados e dizer que, olha, e o próprio Banco Mundial, o Banco Mundial, há dois anos atrás, se não me engano, lançou um relatório, até onde eu sei, o Banco Mundial não é de esquerda, dizendo que o Brasil é o paraíso fiscal dos ricos. Olha só. É interessante que é um tema que está aqui. Reforma universitária. Basicamente, o foco era a ampliação de vagas nas universidades, posto que o país, em processo de desenvolvimento, precisava gerar quadros gerenciais para o próprio Estado e para as empresas, e havia poucas vagas, poucas universidades, havia uma crise muito grande, o ensino médio expandiu e ele não tinha vazão, as pessoas tinham nota para entrar na universidade e não tinham vagas, são chamadas excedentes. Então, o tema da reforma universitária também apareceu nas reformas de base. Modernização das universidades, modernização de currículos, isso também é um tema que, o tempo todo, volta na agenda do país. Reforma política eleitoral. Outra reforma importante. E aí o foco era o voto dos analfabetos. Polêmica muito grande. Ao lado da reforma agrária, a questão do voto dos analfabetos foi onde deu mais polêmica, no governo João Goulart. Por quê? Porque a direita, boa parte da direita liberal ou autoritária, dizia não. O voto dos analfabetos significa que os populistas vão enganar essas pessoas, vão prometer coisas, vão comprar os votos. Não tinha Bolsa Família, mas o argumento era muito semelhante. Vão comprar os votos com benesses, as custas do erário público. E esse analfabeto que não vai ter condições de refletir seriamente sobre o seu voto, vai votar nesses candidatos, e principalmente os candidatos à esquerda, que eram vistos como os mais demagogos pela direita. Havia um outro liberal, eu destaco até o Alceu de Amoroso Lima, que era um católico conservador nos anos 30, mas que tinha se tornado um liberal dos mais avançados nos anos 50 e 60, que defendia o voto dos analfabetos. Mas, no geral, os setores mais à direita não aceitavam votos analfabetos, a esquerda defendia, e como solução intermediária, inclusive o próprio governo federal começou a criar campanhas de alfabetização de massa, sobretudo no Nordeste. E é nesse contexto, inclusive, que surge o método do Paulo Freire, que era um método de alfabetização de adultos, em áreas rurais, basicamente, e em pouco tempo. Ou seja, em seis meses, você teria um adulto alfabetizado neste método, defendido pelo Paulo Freire, desenvolvido entre Paraíba e Pernambuco. Depois, a própria Igreja Católica se envolveu nesse projeto, com o apoio dos estudantes, que foi conhecido como Movimento de Educação de Base, MEB. Voltado para a alfabetização rápida dos analfabetos. E, obviamente, isso tinha implicações políticas, porque os analfabetos, ao se tornarem alfabetizados, se tornavam eleitores. Então, a esquerda investiu muito nisso, investiu muito nisso, sobretudo. Há vários trabalhos a esse respeito, depois, quem tiver interesse, eu posso passar referências. E outro tema, que não era bem parte do pacote de reformas, mas era a lei de remessa de lucros, que já tinha sido, inclusive, aprovada durante o governo Jânio Quadros, portanto, nem é a rigor produto do governo João Goulart, mas que teve todo um apoio da esquerda, dos nacionalistas, e estava na gaveta para ser sancionada. Inclusive, ela será sancionada só no famoso comício do 13 de março de 1964, às vésperas já do golpe, como uma expressão dessa guinada à esquerda do governo João Goulart, dessa confirmação que era um governo de esquerda e próximo às demandas. Isso vai acontecer só lá, em março de 1964, já, enfim, na crise final do regime. Então, como eu disse, reforma agrária se transformou em projeto, lei de remessa de lucros já era uma lei, já tinha sido aprovada, as outras eram muito mais estudos, projetos, proposições gerais, que só ganharam um certo corpo, para além dos palanques, para além dos discursos, ganharam um certo corpo no documento enviado pelo presidente João Goulart para o Congresso, na abertura do ano parlamentar de 1964. Aí sim, as reformas de base constituem o eixo do... Normalmente, todo o poder executivo, o governo, manda um documento, uma espécie de fala ao parlamento, no começo do ano parlamentar, em março, todo ano, isso acontece até hoje, apontando para a agenda do ano. E aí sim, as reformas ganham um certo... É um documento enorme, 300, 400 páginas, que fala das reformas de base. Assim mesmo, alguns autores dizem que é um documento genérico. Ainda a rigor, a rigor, não havia um projeto tecnicamente bem desenvolvido para falar em reformas. Muito mais marcado por proposições gerais. A esquerda, sobretudo a historiografia mais à esquerda, ou mais, enfim, que defendia esse projeto, diz que, na verdade, isso era uma agenda, e um projeto de reforma que não teve condições políticas de se desenvolver, porque foi, inclusive, sabotado. Então, você tem esse debate aí sobre o alcance efetivo das reformas, que, enfim, até hoje, ocupa o debate. Bom, passando para o ano de 63, o ano de 63 é um ano da crise do regime, do governo regular e do regime de 46, da República de 46. Basicamente, a crise econômica avança. Há o aumento de bloqueio de créditos por parte do FMI e dos Estados Unidos, porque o Brasil sempre precisando de muitos recursos financeiros e não encontrando esses recursos, por uma política deliberada do FMI e do governo americano, denunciando a desorganização fiscal e orçamentária do governo brasileiro. Então, veja, o PIB, o Produto Interno Bruto, caiu cinco pontos, gravíssimo, isso num país, sobretudo, com um forte crescimento demográfico à época. Então, basicamente, o país crescia 7% ao ano, em média, nos anos 50, comecinos nos 60, ele cai para quase zero. Veja, zero de crescimento, com um aumento em média de 3%, 4%, 5% de aumento demográfico, significa, na verdade, quase uma recessão. Porque o país que tem crescimento de população precisa crescer proporcionalmente para empatar o jogo, vamos dizer assim. Aqui, quer dizer, zero e o aumento demográfico. Inflação enorme, inflação no final, no comecinho de 64, estava beirando 90% ao ano, o que à época, sem... Vejam, à época não havia uma economia indexada. O que é uma economia indexada? Uma economia de reajuste automático de preços e salários em relação à inflação, como teremos depois. Nessa época não havia isso. Então, se a inflação estava 90%, você não tinha garantia de repasse para salários. O que aumentava o conflito, por exemplo, sindical. Dívida externa, dívida externa saindo do controle, 3 bilhões de dólares, o vencimento de curto prazo, ou seja, precisava ser paga, não era um vencimento de longo prazo. 3 bilhões de dólares perto da nossa dívida, perto da dívida, inclusive, no final que o regime militar criou, não era nada. No final do regime militar, a dívida era de 200 bilhões de dólares. Mas a economia também era mais sofisticada, mas mesmo assim foi uma grave crise. Nos anos 80, a crise da dívida externa. Aqui, os 3 bilhões de dólares, proporcionalmente, talvez fossem até mais graves, porque era uma crise, uma dívida de curto prazo, precisava ser paga e o país não tinha recurso. E o país ainda dependia basicamente do café para ter divisas. Estava começando a se industrializar. Então, todo esse contexto marca o ano de 63, a crise econômica aumenta, a crise social aumenta proporcionalmente. O governo tem derrotas importantes, duas derrotas políticas importantes. A primeira, em parte, provocada por ele mesmo, que foi o fracasso do chamado plano trienal, que era um plano de estabilização econômica, que tinha seu momento ortodoxo, ou seja, seu momento de controle de salário e de crédito. É o chamado solução ortodoxa na economia, ou seja, você aposta na austeridade, o que inicialmente causa, limita o crescimento. Porque se você dá crédito e aumenta salário, você estimula o mercado ao mesmo tempo que estimula a inflação. A solução ortodoxa é enxugar crédito e salário. A economia se deprime, você segura a inflação. Pelo menos se for inflação de demanda, não de custo. O projeto tinha sido elaborado pelo Celso Furtado, um grande economista, ligado à CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina, um economista desenvolvimentista. Mas ele foi considerado ortodoxo, antipopular. Os empresários gostaram da parte do controle de salário, mas não gostaram da parte do controle do crédito. E os trabalhadores não gostaram da parte de controle de salário. Então, o plano não teve apoio. O próprio governo, depois, inclusive, foi o primeiro a ceder e deu aumento aos funcionários públicos logo em maio. Ou seja, o plano acabou aí. Então, a economia ficou sem um plano de gestão. A economia em crise. A segunda derrota política, o debate desgastante da reforma agrária no Congresso, no qual o governo saiu derrotado. O governo não conseguiu viabilizar uma reforma agrária, ainda que moderada. E o embate entre setores do PTB, UDN e PSD, foi minando a base de apoio do governo. Principalmente entre o PSD. O PSD que, inicialmente, tinha aceito as reformas, mas, ao final, no final do ano de 63, ele acaba se aproximando da UDN para bloquear as reformas de base, particularmente a reforma agrária. Vejam qual era o problema da reforma agrária. Para ter reforma agrária, era preciso mudar a Constituição. porque, obviamente, não se tratava de confisco de terras. Se tratava de desapropriação mediante indenização. Então, veja, não era uma reforma agrária bolchevique. Uma reforma agrária dentro de parâmetros legais de desapropriação e indenização para viabilizar a distribuição de terras. Ora, mas a Constituição, já de propósito, dizia o seguinte, obviamente, a Constituição elaborada basicamente por representantes dos proprietários rurais, dizia o seguinte, toda desapropriação deve ser paga em dinheiro. Obviamente, um Estado em crise e com crise orçamentária, você não consegue viabilizar um projeto desse. E numa escala grande que era exigida pela reforma agrária no Brasil. Ainda que o Estado tivesse sanidade fiscal. Então, a proposta era mudar a Constituição, o artigo 141, mudando esse tópico, dizendo o seguinte, olha, a reforma será paga em títulos da dívida pública resgatáveis em 10 anos, em 20 anos e corrigidos. Aí, pela inflação, o governo defendia, o PTB defendia. Os proprietários até chegaram a aceitar essa proposta, mas queriam que a correção fosse pela valorização do mercado fundiário, o que transformava a reforma agrária em negócio agrária. Então, esse debate travou a proposta de reforma agrária e o governo foi perdendo espaço no Congresso. Em agosto, setembro, não havia mais condições de aprovação da reforma agrária e o PSD, que era o partido que apoiava historicamente o PTB, claramente se inclinava para posições de direita próximas da UDN. Então, final de 1963, a historiografia é mais ou menos consensual nesse sentido, a partir de outubro de 1963, o governo João Goulart perde completamente o controle da agenda política do país. Perde apoio no parlamento, perde apoio, o pouco apoio, a pouca tolerância que tinha na imprensa, ele perde, a imprensa passa a investir na conspiração e na desestabilização do governo. Aliás, em outubro de 1963 se forma a chamada Rede da Democracia, que era a unificação dos principais jornais para unificar os ataques ao governo João Goulart. O apoio americano se torna mais incisivo no desgaste do governo e há um outro caso, um outro caso que ficou, enfim, que passou a ser sinônimo da inabilidade política do governo João Goulart, que foi a proposta de um estado de sítio por conta, em reação a uma entrevista do Carlos Lacerda, Carlos Lacerda, inimigo histórico do varguismo, já tinha sido epicentro da crise de 1954, continuava atuando agora como governador da Guanabara. Carlos Lacerda, numa entrevista a um jornal americano, defendeu que o exército norte-americano interviesse no Brasil, já que o exército brasileiro não tomava providências para tirar os comunistas do poder. Obviamente, Lacerda sabia que não tinha comunistas no poder, mas ele jogava gasolina na fogueira. Isso causou muito mal-estar mesmo no exército e os próprios militares passaram a exigir o estado de sítio para prender o Lacerda e para intervir na Guanabara. Olha que situação caótica. O governo cede a essa pressão, manda uma proposta de estado de sítio ao Congresso e aí ele consegue desagradar a esquerda também. Porque a esquerda, obviamente, conjunto de movimentos sociais, partidos de esquerda falam, não, como você vai decretar um estado de sítio no país se você perder o controle da situação? As primeiras vítimas serão os movimentos sociais. O estado de sítio pressupõe proibição de reunião, proibição de liberdade, enfim, de manifestação, prisões preventivas de caráter político. As garantias constitucionais ficam suspensas, então a esquerda não aceita. Ou seja, o governo Goulart, numa tacada só, ele perde o apoio da direita e perde o apoio da esquerda. em outubro de 63, é um governo à deriva nesse sentido. E fica tentando recompor suas bases políticas. Como reação a isso, inclusive, o Santiago Dantas tenta recompor a base parlamentar em apoio às reformas. Mas, também não é bem sucedido. Veja, então, aqui nós temos um outro capítulo da crise, que é a crise final que vai dar no golpe de estado. É inexorável essa crise levar ao golpe? Aí é uma questão, é um debate historográfico. Ou seja, a crise necessariamente nos leva ao golpe como se fosse um desfecho previsível? É um debate. A gente vai voltar a isso daqui a pouco. Ou a crise poderia ter outra solução? Quer dizer, a gente não vai, obviamente, não vai fazer história contrafactual. O fato é que esta crise levou ao golpe. Poderia não ter levado? É uma discussão que a ciência política muitas vezes aceita. Para a historiografia é pouco relevante. O fato é que levou ao golpe. Agora, o fato da crise política se conectar ao golpe significa um processo histórico linear de causa e efeito? Aí eu tenho dúvidas. Ou seja, a crise política levou necessariamente a golpes de estado? Historicamente, não. Por que esta levou? Então, é isso que a gente vai ver.